Olha, quando as mulheres vão ao salão de beleza cortar o cabelo pra eliminar as pontinhas que estão danificadas, em geral, sabe que vai perder parte do comprimento. Um, dois dedos, alguma coisa. No entanto, a partir do corte bordado, que é novidade, você pode solucionar essa questão, retirar a ponta do seu cabelo sem o comprimento. Imagino. Tudo bom, Lu? Um beijo. Tudo e você? Tudo. Oi, Andra. Você tá bem? Olha que linda que é o Andraela, gente. Lindona. Ó, o cabelo dela é imenso. Imenso, né, Lu? Então, o corte bordado promete tirar as pontas. Tirar as pontas. Esses freezers, tá vendo esses freezers aqui? Olha, os arrepiadinhos também. É, esses que saem. E as pontas duplas sem mexer no comprimento, né? Que é o medo das mulheres tirar o comprimento. E como é que é possível isso? Isso é possível através de uma máquina, né, Lu? Que chama-se. Através de uma máquina chamada corte bordado. O nome da máquina é isso? Não, o nome da máquina não. Mas o corte é corte bordado. Então, quando a gente chega no salão, a gente fala, eu quero corte bordado. É assim que a gente pede. É assim que se pede. Vamos ver a máquina. Que máquina é essa, Gino? Essa, Lu? Essa é a máquina do corte bordado. Essa é a máquina. E aonde que... Aí liga ela. Liga ela. O cabelo vai aqui. Vai aqui. Vamos mostrar. Ó. Você vê as pontas duplas tudo saindo. E os freezers saindo aqui, ó. Olha, gente. Nossa, como que isso é possível? Deixa eu prender aqui o cabelo da Oandra. E vai saindo tudo. Olha lá, gente. Vocês estão vendo? Vocês conseguem ver aqui dentro, aqui, ó? Os picadinhos do cabelo da Oandra? Olha, e quantas vezes você passa isso nessa mecha de cabelo? Duas a três vezes, depende do estado do cabelo. Quando o cabelo é loiro, precisa de passar umas três vezes. O cabelo loiro já resseca mais, né? Resseca mais e quebra mais por causa das luzes, né, Lu? Vamos fazer mais um pedaço do cabelo da Oandra. Para quem tem cabelo bem curtinho, é possível também? Depende do comprimento, né, Lu? Se dá para pegar com a máquina, dá assim. No caso do Flávio Fontana. Dá. É possível. É, Flávio, vamos fazer, Flávio, o seu? Esse negócio de freeze eu tenho muito na careca. É, principalmente no inverno, dá um freeze na careca. Dá um freeze na careca. Olha como vai saindo, tá vendo? Olha, gente, aqui dentro os pedacinhos. Então tudo isso aqui é cabelo que precisava ser cortado. Precisava ser cortado. Porque às vezes a gente puxa e corta as pontinhas e não resolve. Não resolve, porque essa parte de cima aqui não está cortando. Você tira a parte de baixo, né? Entendi. Cabelo cacheado é possível também? É sim, primeiro você lava, faz uma escova, lava com antirresíduo. Todos os cabelos para ter esse corte tem que ser com antirresíduo. Não pode ter condicionador. Por quê? Ah, para não danificar a máquina também, né? Ah, é? Porque senão danifica o equipamento. É, isso danifica o equipamento. Agora a gente vê por aí várias cores. Tem várias cores. Interfécie? A gente chega num salão e tem lá a máquina de corte bordado preta, azul, amarela. Não, nada interfere. Não? Não, não. É tudo o mesmo processo. Tudo o mesmo processo, Lu. Entendi. Quanto custa para fazer um corte bordado que o pessoal está cobrando? A média é 150. Mas para você que ligar lá no salão e falar que você está vendo a Lua Oliveira, você vai ter um desconto especial, hein? Liga lá. Sério? 3, 3, 2, 4, 6, 5, 7, 5. 3, 3, 2, 4, 6, 5, 7, 5. Você vai poder cortar o seu cabelo, fazer esse corte bordado aqui com o mestre Giro Biagi. Não vai pagar o preço que está todo mundo cobrando aí. Vai pagar bem menos, tá bom? 3, 3, 2, 4. 4, 6, 5, 7, 5. 6, 5, 7, 5. Liga lá, tá bom? Ô, Gino, tem algum segredo para quem quer cortar o cabelo, corte bordado? Tem que fazer alguma coisa antes no cabelo? Primeiro você tem que lavar ele, né? E depois você lavar, fazer o corte bordado e a gente faz uma boa hidratação. Ah, entendi. A escova tem que ser feita antes? Tem que ser feita antes, porque é para a máquina, né? Fica facilitar a máquina, né? Entendi. Isso tudo o salão faz, né? Faz tudo lá no salão. É, faz a escova antes e depois hidrata o cabelo. Depois hidrata o cabelo. Legal, muito legal isso. Liga lá então, tá bom? Que daí o Gino corta o seu cabelo com o corte bordado aqui, que é novidade. Ô, Andrã, você já é linda. O seu cabelo já é lindo. Vai ficar mais lindo ainda, porque daí não vai ficar aquele esfrio, né, Gino? Arrasou, adorei. E vamos mandar um beijo para o Cauê, que te adora. Ai, é verdade. Ô, Cauê, um beijo para você, viu? A Delma está assistindo? Deve estar assistindo, a Dê, tá? Quem? A Denise. Ô, Denise, Denise, Delma, um beijo para todos vocês. Cauê, lindão. Beijo, tá? Obrigada, Tawandra. Mestre, obrigada. Deus abençoe. Um beijo, tá bom? Obrigada.